Será que é possível voar mais rápido que esse avião de aniversário? Isso que nós vamos testar agora! Vem aqui, avião! Mano, ele é muito rápido! Eu tento usar meu turbo e alcançar ele, mas eu não tô conseguindo de forma alguma! Tá, ele vai fazer a curva, vou fazer a curva mais fechada pra passar dele! Olha aqui, boa, tô na frente! Tô na frente, pera, 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 eu tenho que usar meu turbo de novo! Usei o turbo! Agora ele não me passa, olha só, ele não me passa! Que isso, mano? Ele é muito rápido! Eu não consigo acompanhar, olha lá, ele já me passou! Ah, mano! É, galera, eu acho que esse mito é falso! Não é possível correr mais rápido que ele com outro avião! Mas esse foi apenas o primeiro de 10 mitos que nós vamos desbloquear hoje sobre a nova atualização de aniversário do PK-XD! Então, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho se não for inscrito e vem com o Kirinha! Já o segundo mito diz que a armadura do Admin Nova é mais rápida do que todas as outras! Então, vamos fazer uns testes aqui, né, galera? Primeiro eu vou testar qual é o tempo da armadura neon! Então, bora nessa! Já dei partida aqui e eu vou chegar até a chegada andando apenas em linha reta no tempo de apenas 8 segundos e 43 milésimos! Beleza, hora da próxima armadura! Agora é hora da própria armadura do Admin, só que a 1.0! Vamos ver como ela vai se sair, então lá vai! Lembrando que eu não vou testar todas as armaduras, apenas as mais rápidas, né? Que tem fama de ser as mais velozes! Então, vamos lá, essa aqui eu fiz em 9 segundos e 167 milésimos! Ela foi pior do que a neon! Resolvi testar com a da Grit, vamos ver! Vou usar o ponteirante e pegar o dash, e assim que eu pegar o dash eu vou entrar! Vamos lá! Ah, foi! Vamos ver, vamos ver, vamos ver quanto tempo ela faz! Ela é bem rápida, eu acho que ela vai ganhar da neon! E ganhou! 6 segundos pontos e 74 milésimos, galera! Tá ficando interessante! A última que eu vou testar antes da armadura Admin 3.0 é a sua rival, a Ninda 3.0! Então, vamos ver isso em 3, 2, 1, lá vai! Foi que foi, vamos ver se a Ninda vai se sair bem, vamos, 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 vamos! Beleza, 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 tem que usar mais um dash, mais um dash, eu usei e... 6.71 milésimos! Por enquanto a armadura Ninda 3.0 está ganhando, por pouco da Grit, mas agora é a hora dela! Vamos testar a armadura Admin 3.0! Então, vamos lá! Será que essa armadura vai confirmar o mito de ser a mais rápida de todas? Ou esse mito é falso? Vamos testar agora! E foi! Já estou indo muito rápido! Meu Deus, olha a velocidade! Caraca! Mano, o que é isso? Ela ganhou de lavada! Por 2 segundos de diferença! Então, definitivamente, esse mito é verdadeiro! A armadura 3.0 do Admin é a mais rápida de todas! O terceiro mito dizia que seria possível voar infinito com essa nova armadura do Admin! E sim, galera! Esse é mais um mito verdadeiro! Você consegue fazer isso! Eu já ensinei como fazer aqui no canal, num vídeo que eu postei ontem! Então, se você não viu, dá uma olhada lá, que está muito incrível! E eu estou fazendo aqui para vocês verem nesse exato momento! Então, eu estou voando, olha só! Infinito! O tempo que eu quiser, eu consigo voar sem parar! Então, esse mito é verdadeiro! O quarto mito diz que o meteoro do PKXD, o meteoro do Flicker, estaria destruído nessa atualização! E como vocês já devem ter percebido, este mito é falso! O meteoro se encontra inteiro aqui! Não teve nenhum buraquinho a mais, nenhum buraquinho a menos! Inclusive, você pode ainda ficar aqui, ó, minerando e fazendo as tarefas! Não aconteceu absolutamente nada com ele, galera! Vamos agora aos mitos relacionados ao X de Champions! E esse primeiro mito dele, que é o quinto do nosso vídeo de hoje, diz que é possível jogar no X de Champions com armaduras! E sim, galera! Como vocês podem ver, é possível! Eu estou com a armadura do Ninda 3.0 aqui dentro! E eu poderia entrar com qualquer outra, tá, galera? Mas eu não vou ensinar como fazer isso, porque não é a minha intenção aqui! É apenas mostrar pra vocês que é possível! E que é possível desmascarar esse mito! Então, o mito é verdadeiro! Não sei se eu desmascarei ou se eu confirmei o mito! Mas, enfim, ó! Tô jogando tranquilamente com a armadura dentro do minigame! Claro que não é fácil de fazer isso, né? E se vocês quiserem saber como é que eu fiz isso, comenta bastante que eu posso trazer um vídeo ensinando vocês, tá? Mas, mano, na moral, fica muito apelação usando a armadura aqui dentro, de verdade, mano! É muito difícil você perder se você usa uma armadura, igual eu tô usando aqui! Ai, quase que eu caio! Mas eu acho que a armadura do Ninda não é a melhor pra usar aqui dentro, de qualquer forma, né, galera? Então, é isso aí, mano! Mais um mito que é verdadeiro! Já o próximo mito, que também é da X-Champions, diz que é possível entrar e nadar no rio de lava da Glitch, galera! Será? Bom, vamos tentar então, né? E olha só, galera! É sim possível, mano! Aqui estou eu, nadando embaixo do rio da Glitch! Então, esse mito, ele é verdadeiro! Olha aqui a cachoeira que desce! Eu estou embaixo da lava da Glitch! E isso funciona! Mais uma vez, eu não vou ensinar nesse vídeo, mas vai ter mais vídeos aqui no canal sobre essa atualização e esses minigames! Então, fica ligado aí que eu posso ensinar pra vocês como explorar essa área aqui também! E o que será que tem atrás daquela porta, hein? Mistérios! Já no sétimo mito, chegamos na parte do novo helicóptero do PK-XD! E ele diz que é possível voar em cima do novo helicóptero, galera! Então, bora testar isso, mano! Deixa eu pegar aqui o helicóptero Chopper, beleza? E eu estou aqui com a minha conta secundária ali, ó! Ela está se mexendo ali, está vendo? Que é... Eu estou mexendo pelo meu celular, galera! Então, eu vou pegar aqui na minha conta secundária e vou tomar um power-up, né? Deixa eu pegar um power-upzinho aqui... Tomei o power-up e vou pular em cima do helicóptero! Vamos ver se eu consigo pular, ó! Nesse aqui não dá! Vamos ver esse aqui! Não dá, galera! Não dá! Ó, dá pra eu entrar, né? Agora eu estou com duas pessoas aqui no meu helicóptero, né? Está eu e o... E o... Minha conta secundária aqui, né? Mas eu tentei entrar com a minha conta secundária em cima do helicóptero e acabou que não deu certo! Porque, olha, eu atravesso, mano! Eu não consigo ficar na parte de cima! Então, galera, esse é um mito falso aqui no PK-XD! E o quarto mito diz que é possível bater no avião do aniversário com o helicóptero Chopper! Então, vamos ver se eu vou destruir esse avião aqui com o meu helicóptero! Eu vou com tudo e... Meu Deus, peraí, peraí! Eu não sei se isso foi uma batida ou não! Ai, bate! Mano, dá pra bater, galera! Ironicamente, dá pra bater! Só que não acontece nada! Porque se eu não estou atravessando, eu estou batendo! Mas, olha... É, agora eu atravessei, mano! Eu acho que tem algumas partes que dá pra atravessar! E outras partes que não! Tipo, a parte do meio parece que dá pra atravessar! Mas, aqui onde estão as cadeiras, nas asas, eu acho que não dá pra atravessar, galera! Então, eu acho que é um mito verdadeiro! Ele diz que dá pra bater, né? E, realmente, dá! Então, o mito é verdadeiro, galera! O nono mito é verdadeiro! Porque ele diz que teriam oito caixas secretas nessa nova atualização do PK-XD! Então, são realmente oito, galera! E eu vou mostrar pra vocês a localização de todas agora! Bom, a primeira nem é secreta, né, galera? Ela tá bem no centro da cidade e ela é tão fácil de achar que eu peguei ela sem querer e não deu pra mostrar pra vocês! Mas, ela fica bem nessa localização onde eu tô aqui! A segunda caixa secreta, vamos tomar aqui a poção e vamos subir no robozão pra pegar ela na ponta da língua de sogra! Então, você tem que esperar a língua de sogra abrir pra você ir lá e rapidão e pegar... E, não deu certo! Isso pode acontecer! Então, você tem que ficar muito esperto! Quando ela abrir, você vai e pega a caixa secreta que vai te dar exatamente o bolinho do quarto aniversário do PK-XD! Agora, vamos vir aqui pra torre pra pegar mais duas caixas secretas! A primeira, você pode entrar pelo elevador da torre e entrar dentro do bolo aqui do PK-XD que ela vai estar bem aqui, galera! E você vai ganhar três geminhas! A segunda está bem no final do parkour lá no arco-íris! Que, inclusive, quando eu tinha acabado de atualizar e eu gravei o vídeo aqui nessa atualização, não estava lá essa caixa secreta ainda! Porque eu acho que eu entrei muito cedo, né, galera? Mas, enfim, estava dando pra andar no arco-íris naquela hora, só que agora... Ah, tá dando pra andar ainda! Olha só! Então, beleza! É só pular aqui e pegar! Você pode utilizar um power-up como eu utilizei! Agora, vamos pegar aquela danadinha da caixa secreta que fica em cima do avião! Toma um power-up em cima da loja de veículos e, quando ela chegar bem perto, você pula pra pegar igual eu estou fazendo agora! Bom! E assim, você vai acabar ganhando um novo gesto super legal! Agora, eu recomendo você alugar um helicóptero ou usar algum veículo voador pra vir buscar essa caixa secreta que está embaixo dessa segunda ilha da praia do PK-XD. E para a próxima caixa secreta, você precisa vencer! Prontinho! Agora que eu venci, é só você vir aqui atrás da cachoeira e aqui vai ter mais uma caixa secreta que vai te dar mais três gemas! E pra pegar a última caixa secreta, você vai ter que jogar Fashion Star, que está aqui dentro do robôzão, que inclusive está bem diferente, né, galera? Mas, bora nessa! Vamos entrar no Fashion Star! E assim que você entrar no minigame e o jogo começar, ela vai estar aqui, ó, escondidinha atrás das plantinhas! Então é só você se encaixar aqui e pegar mais três gemas! E pra fechar, galera, um mito um pouco polêmico que eu não vou poder desmascarar sozinho! Eu vou precisar da ajuda de vocês! E esse mito diz que a nova armadura Admin 3.0 é a melhor da história do PK-XD! A melhor de todas! Bom, galera, a gente já provou nesse vídeo aqui que ela é a mais rápida de todas, mas a melhor? Sim, todo mundo estava dizendo e até mesmo o próprio Admin disse que essa seria a melhor armadura de todas, mas você concorda com isso? Ha! Eu não sei não, né, galera? Cada um tem a sua armadura favorita, mas eu quero que vocês me ajudem aí no campo dos comentários comentando bastante. Você acha que essa nova armadura é a melhor? Vamos falar em termos de beleza, né, dela ser a mais bonita, de poder, que é muito legal e essas coisas. Vamos ver se a galera realmente concorda que essa é a melhor armadura da história do PK-XD. Quero saber de vocês e vou dar coração pra todo mundo que comentar sobre essa armadura, fechou? Então, galera, espero que vocês tenham gostado dos mitos. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E é isso, pessoal. É nóis! Valeu! Tamo junto e... Falou! Falou!